Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje o programa está apertadinho, está lotado de coisa bacana. Eu começo falando do nosso quadro Comer Bem, que você vai aprender a fazer um mousse de chia. No nosso quadro Corpo e Movimento, a gente vai falar um pouquinho do Pilates, mas o Pilates no solo, para que você possa acompanhar e fazer na sua casa, ok? No quadro o doutor responde dois assuntos. Nós vamos falar sobre cardiopatia congênita infantil e sobre prótese mamária de silicone, que é o sonho de muitas mulheres. E daqui a pouquinho, um bate-papo com a Alcione, psicóloga que já está aqui no estúdio, e nós vamos falar sobre estratégia para a felicidade a dois. Estamos no ar, sejam muito bem-vindos. E hoje o nosso tema é muito bacana. Estratégia para a felicidade a dois. Será que existe? Boa tarde, Alcione. Olá, Maíta. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem e você? Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu adorei essa pauta. Você sabia que existe uma estratégia para a felicidade a dois? Isso realmente existe? Mas com certeza, Maíta. Na vida filial, tudo tem estratégia. Tudo tem de pauta. Tem estratégia para a felicidade a um. Se você não investir em você, se você não se potencializar, esquece, você não vai ser feliz. Você pode viver momentinhos de alegria, de felicidade, mas você não vai ser feliz. Mesma coisa na relação a dois. Pela experiência que você tem, o que tem mais levado os casais a uma separação? Tirando esse período ímpar da pandemia... Porque isso colaborou muito. Muito, 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 muito. Por conta... Em tudo, né, Maíta? Por conta da volta, muitas vezes, do convívio excessivo dentro do ambiente familiar. E o estresse e o nervoso. Estresse, todo esse medo, a falta das trocas sociais, a falta da academia, tudo, tudo. Então, os casais, a família se voltou para dentro de casa. Então, nós nunca tivemos tantos casos de depressão, tantos casos de agressões infantis, de agressões entre marido e mulher. Nunca tivemos tantos casos de separação, né? E tantos casos de procura de ajuda dentro do consultório terapêutico de alguém que se especializou na área. Então, tirando a situação ímpar da pandemia, o que que a gente pode colocar assim, né? O que que leva um casal a procurar uma terapia a dois? Quando eles não estão mais conseguindo se entender e existe o afeto. Por quê? Quando não existe o afeto, não estão se entendendo, é mais ou menos assim, ó. Deixa até a coisa chegar no limite, porque aí cada um vai para o seu canto. Agora, quando existe o afeto, é muito desgastante. Um fala A, outro entende B. Não conseguem se alinhar em relação a projetos financeiros. A qualquer coisa. Até a questão corporal, física, o que dá o prazer ou o que não dá o prazer, em relação ao lazer. A educação dos filhos. A educação dos filhos, aos ideais, aos projetos. Cada um pensa e fala de uma forma. A dinâmica da casa. Então, quando a comunicação está muito despareada em todos esses níveis, e existe o afeto, é grande a procura. O casal sempre chega nessa situação. Bom, e fala um pouquinho então da estratégia para ter uma vida feliz, né? A primeira dica é se esforce em aproximar as comunicações. Você falou uma coisa, percebeu que eu... Ó, o que você entendeu do que eu falei? Ah, entendi que você me agrediu. Não, mas peraí, como assim agredi? Você gritou comigo? Não, peraí. Eu não gritei, porque gritar para a cultura dele é outra coisa. É bem diferente. Então, primeira dica. Aproximação dos filtros afetivos, aproximação da comunicação. Segunda dica, espaços. Maíta, existe uma crença extremamente equivocada do uma só carne, uma só alma, uma só... Dupla é a somatória de individualidades. O par é a somatória de ímpares. Você precisa ser você. Você precisa preservar a sua individualidade. Você precisa preservar as coisas que te agradam. As acomodando a nova situação de estar em parceria com alguém. E o seu parceiro também. Primeiro passo. Preservar os espaços pessoais. Segundo. Investir no espaço a dois. Existem casais... Pegando aqui, existem casais onde ele começa a pegar no pé dela ou vice-versa para deixar tudo o que dava prazer anteriormente. Então, você se apaixonou por aquela menina que tinha aquelas características. Dali 10 anos, ela é uma pessoa completamente diferente. E aí, depois, uma vez, a gente já falou sobre isso, né? Sim. Aí, muitas vezes, o outro deixa se interessar por você, você não sabe por quê. Porque você mudou... Você não é mais você. Acreditando que isso chamaria a atenção do outro. Mas não, você perdeu a sua individualidade. Terceiro item, como cada um lida com a sua família. Entendam que é importante respeitar, continuar se relacionando com pai, mãe e irmãos. Mas, a partir do momento que você opta por uma relação a dois, o seu foco tem que ser a sua parceira ou o seu parceiro. Não pode ser mais a retaguarda. Entende? Porque se você não faz isso, a interferência continua excessiva. Sua parceira não vai se sentir o centro do seu foco e vice-versa. Então, isso é muito importante. E quarta coisa, é a possibilidade de vocês levantarem uma, vamos dizer assim, uma lista imensa de tudo que vocês gostam ou não. E, encerrando, a questão da sexualidade. Muitos casais, Maíra, entendem que sexo é tudo na relação. Não, sexo não é tudo. O casal que opta por este caminho, entra num terreno minado. Por quê? Porque sexualidade é fisiologia. Fisiologia, a gente se adapta, a gente se acostuma. Então, tem estudos que dizem assim, que de entre 24 a 48 meses, quer dizer, de 2 a 4 anos, essa coisa mais sexo, aquele desejo, acaba. Ou diminui muito, tá? É fisiológico isso. Então, é o período onde os casais que focaram muito nisso, muitas vezes, perdem o interesse um pelo outro. Aí, os casais que focam só nisso, eles começam a entrar num caminho complicado. Porque aí, põe uma pimentinha, né? Aí, depois põe outra pimenta, outra, outra. Chega uma hora que está fazendo troca de casais, está fazendo sexo a 3. O céu é limite. Por quê? Porque o foco é, precisamos manter o prazer sexual. É um equívoco. Sem sexo, não existe uma relação a 2. Mas, sem parceria, companheirismo, admiração, respeito, cumplicidade, não se mantém isso aqui. Então, eu sempre digo assim, nenhum casal se mantém sem a sexualidade. Porque isso aqui, eu posso ter com qualquer um, com meu irmão, com meu pai, com o padre, que eu vou confessar, pode ser meu amigo, meu parceiro, mas eu não faço sexo com ele. Só que, a sexualidade por si só, ela não se mantém. E aí, é o pulo do gato. Por quê? Porque a partir do momento que um casal entende isso, isso aqui alimenta isso. Hora que o corpo vai cedendo a nível das sensações, isso aqui alimenta. Aí, a velhinha pode ter um prazer com o seu velhinho, porque ele fez uma coisa que deixou ela tão admirada. Tão admirada. Então, a admiração alimenta o desejo sexual. A sensação de parceria e de acolhimento alimenta o prazer sexual. Entende? Então, é isso. Dei alguns caminhos das pedras para vocês. Quem quiser saber mais sobre isso, comece a me acompanhar, que estourando em um mês, a gente vai tornar isso público para vocês. E vale a pena, viu? Vale. Vale muito a pena. Vale muito legal. Meu amor, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada a você, querida. Porque é uma delícia ficar te ouvindo. Muito bom estar aqui com você. Tchau. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente só está começando, não sai daí não. Estamos de volta e agora a Viviane está aqui ao meu lado. Boa tarde, Viviane. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. E você? Tudo jóia. Nós acabamos de falar de estratégia para a felicidade a dois. Agora a gente vai falar de estratégia para você comer feliz, sem muita caloria, né? Verdade, é. Que estão mudando alguns alimentos, não é? Isso. Então, hoje você falou que é um mousse de chia? Um mousse de chia. Bem diferente, rapidinho de fazer. Fácil, rapidinho. Isso. Como todas as nossas receitas. Passa os ingredientes e já vamos começar a fazer. Vamos. Ó, nós vamos usar três colheres de sopa de chia. Certo. 200 ml de leite de coco, duas colheres de cacau em pó e quatro unidades picadas de tâmara. O primeiro passo é hidratar a chia com o leite de coco. Deixar uns 15 minutinhos, tá? Como eu já fiz esse processo... Que já está ali? Já está aqui. Ela fica dessa maneira. Só 15 minutinhos? Só 15 minutinhos. Pega a chia, coloca aqui. Isso, ela vai hidratar. Fez esse processo, aí é rapidinho. É só adicionar o cacau em pó, tá? Utiliza todas as colheres do cacau. Essa quantidade é para uma tacinha? Uma porção? Provavelmente ela vai render umas duas, três porções. Ah, tá bom. Depende da quantidade que o pessoal de casa colocar da colher, né? Certo, certo. Porque às vezes é uma colher rasa ou não, né? Vamos lá. E aí é só bater. Ele vai ficar uma corzinha de chocolate, né? Dependendo da quantidade que ficou do cacau. Terminou. Ficou bem homogêneo. Olha só. O ideal agora é ir para a geladeira? Ir para a geladeira. Uns 30 minutos. Para dar uma geladinha, comer bem geladinho e firmar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Gente, olha só. Que facinho de fazer. Os nossos ingredientes foram o leite de coco, a chia, né? Que tem que estar hidratada. Hidratada no leite de coco, o cacau em pó e a tâmara. E a tâmara. Você falou que no lugar da tâmara, quando você chegou aqui, a gente poderia substituir por... Nozes. E aí bate o normal? Bate a mesma coisa. Olha a consistência. Meia hora de geladeira ou congelador. Isso. E tá pronto. Dá para se alimentar bem, né? Gostoso. Um doce. Totalmente saudável. Com certeza de baixas calorias. Uma delícia. Se você perdeu, liga a TV agora. Fica tudo registrado no portal do SBT Interior, ok? Meu amor, mais uma vez obrigada. As receitas são rápidas, né? Rápidas, práticas. Rápidas, tudo de prática. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro Corpo e Movimento, porque você tem que se alimentar bem e movimentar o seu corpo. E agora você fica na companhia da Patrícia, que vai apresentar, vai passar para você o Pilates do Solo. Aí você pode aprender e acompanhar. Boa tarde, Patrícia. Corpo e Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Aqui é a Patrícia, do estúdio de Pilates, Patrícia Gomes, da Ápia Prudentina. No nosso espaço, aqui temos duas salas. Uma sala é só com o Pilates nos equipamentos, que é o tradicional. E esta sala aqui é a sala de Pilates Solo. No curso de Pilates Solo, a gente usa muitos acessórios, como bolas grandes, pequenas, TRX, faixa elástica. Mas pra hoje, pra que todo mundo de casa consiga nos acompanhar, montamos uma sequência bem bacana. Trouxe os meus alunos, Ana Luísa e Júlio César, que vão estar auxiliando nesses exercícios. Vamos lá? Vamos começar, então, ó, as mãos em cima dos cotovelos. E mantém a postura e façam oito círculos, oito pedaladas, para frente. E depois, troca a perna. Agora, nós vamos fazer um exercício de fortalecimento para ombros e peitoral. Então, nessa posição chamada quadrupe, de onde fica com os joelhos na largura do quadril e as mãos mais afastadas, vocês vão fazer uma flexão de braço, vamos lá, flexiona e sustenta. Para lá embaixo, conta quatro segundos e sobe novamente. Agora, de joelhos, mãos na cabeça. Agora, mantendo a barriga bem contraída, vocês vão fazer uma inclinação lateral, volta para o centro e repete. Novamente. Agora, decúbito ventral, braços estendidos à frente. Nós vamos fazer um exercício, pode deitar a barriga para baixo, né? Estica os braços. Vamos fazer um exercício que é para fortalecer a nossa musculatura da coluna. Então, vai subindo o superman, braços e pernas super esticados. Vai abrir e fechar ambos quatro vezes. Inspira, solta. Coordenando bem o movimento. Agora, nós iremos fazer prancha abdominal. Vamos apoiar os antebraços no chão. E agora, esticar as pernas atrás, apoiando os dedos dos pés. E vão manter o quadril na mesma altura dos ombros. Pescoço alinhado. E vão segurar dez segundos. Agora, nós já vamos para o alongamento final dessa aula. Apoie as mãos ao lado do peito. Puxa o ar pelo nariz. E vão subindo o tronco, soltando o ar pela boca. Vamos lá. Até a extensão dos braços. Olha para cima. Puxa o ar, desce soltando novamente. E vamos fazer essa sequência oito vezes. Agora, alongando a cervical. Apoie a mão. Outro braço atrás na linha da cintura. E puxe, mantendo a postura. Quinze segundos cada lado. Outro lado. Agora, para baixo. Junta, cruza as mãos atrás da cabeça e puxe suavemente. Contrai a barriga, mantém a postura. Prontinho, pessoal. Já encerramos. Obrigada, Maíta, pelo convite. Até a próxima. Obrigada pela participação, Patrícia. Agora, a gente vai falar da Movement, que tem uma loja online. É só você acessar. Tem vários acessórios, vários equipamentos. Você faz exercícios na sua casa. Compra da sua casa. Lembrando que o Elíptico trabalha os membros superiores e inferiores. O Elíptico Residencial E3 é ideal para quem deseja exercitar os músculos superiores e inferiores. Possui uma amplitude de passada de 35 centímetros, garantindo silêncio através dos movimentos suaves. Seu projeto ergonômetro garante a biomecânica perfeita, eliminando riscos de lesões e auxiliando nos resultados de forma rápida e segura. Adquira o seu, tá? É só você acessar a loja Movement. Tá aí no seu vídeo. Você vai encontrar o Elíptico, as esteiras residenciais e muitos outros acessórios e equipamentos, ok? Nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre próteses de silicone mamária e sobre cardiopatia congênita infantil. Não sai daí não, porque eu volto já. Estamos de volta e hoje dois assuntos muito interessantes no quadro Doutor Responde. Nós vamos falar sobre a cardiopatia congênita infantil e sobre próteses de silicone. Tamanho, a questão da cicatriz. Doutor Responde. E olha só a pergunta. O que é cardiopatia congênita infantil? Gostaria de saber quais são os sintomas e como é feito o tratamento. Quem responde essa pergunta é a doutora Bruna Carapeba, cardiologista pediátrica. Boa tarde, doutora Bruna. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, pessoal de casa. Quero agradecer mais uma vez o convite. Vou tentar tirar a dúvida do telespectador, que foi O que é a cardiopatia congênita infantil? Quais os sintomas e qual o tratamento? Então, a cardiopatia congênita é uma alteração tanto na estrutura quanto na função do coração ou outro presente no nascimento. Ela pode ser diagnosticada, a gente pode detectar isso em qualquer momento da vida. Ainda na gestação, na criança menor, na criança maior ou no adulto. Mas se nasceu com o problema, nós vamos chamar de cardiopatia congênita. E pode ter vários sintomas, né? Então, pode ser o cansaço, a dificuldade para ganhar peso, é aquele bebezinho que interrompe muito as mamadas para respirar, que tem muita sudorese na cabeça. Pode ser uma criança com queixa de dor no peito, ter desmaios, arritmias. Então, são muitos sinais que nós vamos ter nas cardiopatias congênitas. Na criança, o que a gente percebe mais é o sopro, que é o que a gente já conversou no programa anterior, o cansaço, muitas vezes a criança roxinha. Isso a gente sempre tem que ficar atenta para uma investigação. O tratamento, para falar de tratamento das cardiopatias congênitas, a gente precisa entender um pouquinho do que é a cardiopatia, né? Então, nós temos várias classificações de cardiopatia. A gente tem a cardiopatia simples, a cardiopatia complexa. Nas cardiopatias mais simples, são aquelas cardiopatias que nós vamos fazer um acompanhamento. Às vezes, nós vamos precisar fazer um tratamento clínico, cirúrgico, mas não vai trazer dano ao paciente. As cardiopatias mais complexas são as cardiopatias mais graves. Muitas vezes, ela deixa a criança mais roxinha. E essas cardiopatias precisam de um acompanhamento mais próximo. Muitas vezes, vai precisar de mais um procedimento cirúrgico. Às vezes, o coração não vai ficar da forma normal, mas nós chegamos ao mais próximo do normal para trazer qualidade de vida para esses pacientes. Então, falar de tratamento é um pouquinho complexo, porque nós temos vários tipos de tratamentos para várias cardiopatias congênitas. Eu espero ter ajudado, colaborado com a dúvida do pessoal de casa e me coloco à disposição para esclarecer outras dúvidas. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, doutora Bruna. E da próxima, eu espero você aqui no estúdio para a gente ter um bate-papo, ok? E olha só a outra pergunta. Eu gostaria de colocar uma prótese de silicone. Quais são as opções? E qual a incisão deixa a cicatriz menor? Ou seja, menos aparente. Pois é. Doutor Saulo, cirurgião plástico, responde para todas as mulheres que têm esse sonho, né? Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Maíta. Obrigado por esse convite. Maíta, em relação às próteses de mama, nós temos vários tipos de prótese, certo? Nós temos as próteses classificadas pelo conteúdo, que elas podem ser salinas e elas podem ter um silicone gel. Elas podem ser classificadas pelo invólucro, certo? Que elas podem ser próteses com um invólucro de poliuretano ou elas podem ser com um invólucro de silicone liso, silicone texturizado, silicone nanotexturizado, certo? Elas podem ser classificadas pela forma, certo? Que são as próteses redondas, existem as próteses anatômicas, certo? E existem as próteses também que são classificadas dependendo do seu perfil, da sua projeção e do seu diâmetro, que são as próteses de perfil baixo, moderado, alto e super alto. Quanto ao acesso, isso é individual, certo? Porque nós podemos colocar a prótese conjuntamente em uma cirurgia, uma cirurgia de abdômen, uma abdominoplastia, podemos colocar já pelo próprio acesso abdominal. Pode ser colocado pela axila, pode ser colocado pela via perereolar, ela pode ser colocado também pelo suco inframamário, certo? Hoje, a maioria dos cirurgiões plásticos, eles optam pelo suco inframamário. É a minha principal escolha e é uma forma mais, que eu vejo assim, mais segura de você não ter aborrecimento se você tiver uma cicatriz. Essa até faz parte da técnica do Fast Track Recover, né? Que eu faço, que é aquela técnica de recuperação rápida, né? De 24 a 72 horas, certo? Porque é um local que nós conseguimos fazer uma sutura em vários planos. Então, faz com que, além disso, nós usamos uma cola na cicatriz cirúrgica, isso faz com que se ganhe muito mais resistência na hora da movimentação precoce do paciente, ok? Então, é isso aí que nós temos para expor, entendeu? E se qualquer dúvida que aparecer aí, nós estamos à disposição, ok? Um grande beijo, tá? Estamos à disposição. Obrigada pela participação, doutor Saulo. Chegamos ao final de mais um programa, sábado que vem tem muito mais. Se você perdeu alguma coisa, acesse o portal do SBT Interior, tela 2, fica tudo registrado lá. Tenha um bom final de semana, te espero sábado, aqui no SBT, ao meio-dia e meia. Até lá. E aí